Sabe aquelas trends de maquiagem que todo mundo fala nas redes sociais? Bom, eu fiz uma make completa me inspirando em algumas delas. Hoje em dia a gente esbarra por tantas tendências de maquiagem nas redes sociais que acaba se perdendo um pouco com os termos e com as belezas, não é? Então, por isso que eu vim aqui te mostrar algumas dessas trends que estão bombando e ensinar como fazer e como usá-las na vida real. Vamos lá? Primeiro eu vou começar com a trend Latte Makeup, que nada mais é do que uma maquiagem inspirada nessas bebidas quentes que tem Latte no nome, ou seja, esses tons de café com leite. Então eu vou começar aplicando uma sombra clara, num tom de bege clarinho, em toda a pálpebra da minha modelo. Agora eu vou usar um lápis marrom e vou aplicar em toda a raiz dos cílios da minha modelo. Eu já venho com um pincel e esfumo esse lápis. Agora eu vou aplicar a sombra por cima do lápis e vou esfumar. Então eu tô criando uma linha marrom esfumada na raiz dos cílios e esse marrom vai se misturar um pouquinho na minha pálpebra mais clara. Então eu vou acabar criando um degradê aqui na minha pálpebra. Uma dica importante sobre a Latte Makeup é você entender quais são os tons de marrom que mais te valorizam. Agora eu vou fazer um pouquinho a parte de baixo dos olhos. Então eu vou contornar levemente a raiz dos cílios na parte de baixo e aqui eu vou juntar no pão externo. Vou juntar com a parte de cima. Uma dica pra esfumar a parte de baixo é usar um cotonetezinho seco, sem nada, suavemente na pele. E aí você consegue tirar qualquer marquinha de sombra e deixar um esfumado bem sutil, bem delicado. Agora que eu terminei os olhos, Latte Makeup, eu vou aplicar o blush e vou aproveitar mais uma tendência que é o blush dropping. E aí eu vou contornar as têmporas e o final das sobrancelhas e essa parte lateral, esse início do couro cabeludo. Porque esse blush dropping, ele é aplicado nessa região. Ele até se integra um pouco aqui com a maquiagem dos olhos. Então eu vou usar esse tom de blush. E eu vou aplicar bem aqui nessa região das têmporas, tá? E ele vai encontrar com a minha sombra. Então ele vem se misturando aqui levemente com o final do meu esfumado. E ele pode se estender, pode até ultrapassar a sobrancelha. Agora eu vou fazer a tendência que se chama Glossy Eyes. Um gloss próprio pra essa região que foi testado pra ser usado nos olhos. Ele vem no final de toda a maquiagem, dando leves batidinhas em todo o centro da pálpebra. E aqui, gente, de novo, a dica é pouco produto, tá? Pouco produto é o que vai te ajudar a criar o efeito sem escorrer o gloss nem nada. E ainda tem tendências para os lábios também. Então tem duas tendências muito fortes agora. Uma é o Vinyl Lips, que é como se os lábios estivessem cobertos por um verniz. Aquela camada generosa de gloss por cima do batom pra dar aquele acabamento um pouco parecido com esses olhos. E também temos o Diamond Lips, que é uma técnica que deixa os lábios cintilantes e volumosos. Eu vou começar contornando os lábios com um delineador de lábios marrom, num tom um pouquinho mais escuro do que o batom que eu escolhi. Pra compor com esse look ainda dentro desses tons meio lata e make-up ainda também, né? Então eu contornei o lábio e esfumei levemente esse contorno. E agora eu vou aplicar o batom na parte central. Agora eu vou aplicar um pouco de pigmento solto, né? Em pó cintilante, que ele tem um fundo levemente perolado, levemente dourado. E ele vai vir bem no centro do lábio, em cima e embaixo, pra dar essa dimensão, pra dar volume pros lábios. Eu vou usar o gloss totalmente transparente, com essa textura de brilho molhado, realmente, pra gente trazer aquele aspecto do Vinyl Lips. É importante aqui não misturar o lábio, quer dizer, não fazer aquele movimento que a gente tá acostumada de misturar, né? O batom, o lábio de cima com o de baixo. Make pronta! E é isso, gente! Vocês acompanham essas trends de make? Sempre fazem? Me conta aqui nos comentários, me conta o que você achou e já aproveita pra se inscrever no canal. Um beijo!